E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Presidente, beleza? Beleza, tudo bem? Cada vez melhor. Hoje o Super Ministério, Ministério da Justiça e também da Segurança Pública, tem muitos profissionais da área de segurança trabalhando. Tem guardas municipais hoje já? Existem guardas trabalhando lá na Senasp. Mas qual a ideia do conselho sobre, de repente, trabalhar mais ainda irmanado com o ministério? A ideia do conselho é aquela que está constante do ofício que está no Facebook do conselho, onde nós estamos pedindo a criação de uma comissão de guardas municipais dentro da Secretaria Nacional de Segurança e do Ministério da Justiça, para que os guardas possam trabalhar de forma integrada com o ministério. Essa comissão seria composta por quantos guardas? Então, alguns guardas ela pode ser variável. A gente sugere lá seis pessoas, mas pode ser mais ou menos. É apenas uma sugestão. De repente, quem está assistindo e já imagina que gostaria de fazer parte, na verdade, toda essa seleção ainda não foi pensada. Primeiro tem que conseguir o espaço. Instituir a comissão, o espaço. E depois nós vamos ver quem vai participar dela. De forma democrática para todo o Brasil. Exatamente. Perfeito. É uma questão muito importante de aproximação, até mesmo porque quem entende da realidade do guarda é o guarda. É o guarda, é aquele que está capacitado tecnicamente para fazer isso. Só que nós também temos que imaginar que a distância entre o que nós queremos, do possível e também do desejável, às vezes, encontra dificuldade dentro do próprio ministério. Então, é por isso que é importante também pensar. O guarda, de repente, vai com uma visão, mas precisa entender todas as dificuldades políticas, orçamentárias que se existem. Sim, ele tem que ter formação, capacidade técnica para poder estar atuando lá. Nós estamos com esse ofício também já enviado e estamos aguardando a resposta do mesmo. Uma ótima ideia, presidente. Tamo junto aí. Valeu tudo certo. Obrigado.